Personagens imortais, como lidar com eles em suas histórias e especificamente em seus RPGs. Até aí pessoal que é Gaia e Gaia, e vamos falar hoje sobre esses assuntos muito interessantes que foi levantado até mim no meu servidor do Discord. Inclusive se você tiver perguntas e propostas, você pode entrar no meu servidor Discord, falar comigo, mandar mensagem. E aproveita também e segue o canal, apenas 10% das pessoas que vem o canal seguem. E lembrando que eu produzo jogos, jogos de cartas, e tem na minha descrição do vídeo jogos nossos que você pode comprar. Jogos de cartas, jogos de RPGs, jogos eletrônicos. Mas voltando a esse assunto bastante pertinente e interessante, sobre imortalidade. Obviamente nós temos vários tipos e níveis de imortalidade, e lidar com personagens assim, que não morrem, ou que tem uma dificuldade muito grande para morrer, altera completamente a topologia e a narrativa de uma história. Por quê? De certa forma, o grande definidor da tensão, qual é a tensão máxima numa história, de forma geral, é a morte. É a possibilidade de mortalidade, a inevitável senescência de cada um de nós. O grande drama de nossa existência é a possibilidade da morte, seja por velhice, seja por causas não naturais, por danos à nossa estruturação física. Então, é de se esperar que quando nós falamos, e se nós falemos, caso nós falemos de tensão e construção de história, a inexistência de morte é um problema sério. Mas existem várias formas de lidar com isso, tanto na mesa de RPG, quanto na escrita. O que que acontece? Em última instância, quando nós estamos num jogo, ou quando nós estamos construindo uma narrativa, o que é muito parecido, o RPG é uma construção literária em tempo real, pelos participantes em jogo. Então, o ato de escrever um livro, o ato de escrever uma história e o ato de jogar RPG são muito parecidos. Então, quando nós observamos a questão da morte para ambos os casos, nós vemos que tudo é uma questão de enquadramento de conflitos. Quais são os objetivos das histórias que estão sendo trabalhados? Entendeu? Por quê? Vejamos, quando um personagem é imortal, existem outros critérios que levam à criação de dificuldades. Como, por exemplo, existe toda a questão social. Você pode ser imortal, mas as pessoas que você ama, não. Os seus amigos, a sua família, as coisas que você possui não são necessariamente imortais ou impossíveis de serem afetadas. Então, suas riquezas, suas propriedades, seus itens, seus equipamentos. Então, quando nós lidamos com personagens imortais, se torna muito menos uma questão de levá-lo à morte, ou confrontá-lo com a morte, e mais uma questão de confrontar aquilo que o toca, aquilo que é relevante para ele, aquilo que ele considera importante. Então, essa é a primeira questão fundamental para se perceber a imortalidade dentro das narrativas e dentro dos jogos. Vamos agora observar de forma mais clara. Como lidar com isso em mesa, num RPG? Alguns RPGs possuem imortalidade como características que você pode comprar para o seu personagem. Desde imortalidade total e imortalidade parcial. Exemplo clássico de RPG que lida com isso é 3D e T, que tinha imortalidade como uma vantagem de um ponto. Então, você fala, imortal? Um ponto? Nossa, mas é muito barato? Todo mundo vai comprar imortalidade? Está quebrado? O ponto é que ser imortal não te impede de perder. Você pode ser um imortal de nível 1 e só apanhar, apanhar, você não é realmente morto, mas pode ficar num estado de derrota eterno. Você pode ter uma situação terrível de imortalidade, onde você continuamente recebe dano e nunca consegue se regenerar completamente. Você pode, além disso, quando você é imortal, pelo menos em 3D e T e outros sistemas também, você pode ser derrotado, capturado, as pessoas que você ama destruídas, as coisas que você possui roubadas e, num jogo, normalmente, que possui imortalidade, você não ganha experiência quando é derrotado no combate, derrotado dentro da sessão. Isso são uma das várias possibilidades de lidar com imortalidade. Outros RPGs que também lidam com imortalidade, nós temos em Mutantes e Malfeitores a própria possibilidade de você ser imortal. Caso você seja destruído, você retorna à vida depois de tantos tempos. E outros RPGs, como, por exemplo, D&D e semelhantes, você tem o ato de ressurreição, ou até mesmo alguns RPGs lidam com reencarnação. Você morre, mas pode reencarnar em outro tipo de criatura. Então não existe, necessariamente, morte perene. E em D&D, que você tem um clérigo de nível alto, pode ressuscitar o seu aliado derrotado, torna a morte, às vezes, trivial. Ou em universos como Dragon Ball, onde você tem itens mágicos que podem reviver personagens caídos. E, como Dragon Ball, nós observamos que, de forma geral, a morte, que normalmente é o fim, a derrocada final, a derrocada última dos personagens, e a maior coisa de tensão, o maior objeto de tensão, pode não necessariamente ser o objeto definitivo de tensão. Seja porque há limite do número de vezes que uma pessoa pode voltar à vida, seja porque há coisas que não simplesmente podem ser restauradas, depois roubadas ou destruídas, e por aí vai. Então, com isso, nós abordamos todas as questões de personagens imortais. Vamos agora falar um pouco dos vários tipos de imortalidade. Do mais simples e mais frágil, até o maior, e como lidar com eles. Primeiro, nós temos o nível mais comum de imortalidade, que é a inseneissência, que é a incapacidade de envelhecer. Essa é a mais comum, você não é, de fato, imortal. Você pode ser destruído, caso o seu corpo seja obliterado no processo. Suas funções vitais não permitam que você mantenha a estabilidade biológica do seu ser. Porém, esse modo de imortalidade ainda cria muitos problemas. Exemplos clássicos são os elfos de muitos mundos ficcionais, que não envelhecem. Então, eles são efetivamente imortais do ponto de vista de idade. Eles podem viver quanto tempo quiserem, mas não morrem. Eles só podem morrer por destruição física. E outras criaturas também demonstram imortalidade de forma semelhante. Quando você lida com um inseneissente, com uma criatura que não envelhece, você tem o grande problema de como funciona esse mundo para que essas criaturas não tenham dominado completamente tudo. E esse, na verdade, é uma das grandes críticas aos elfos na ficção. Porque você tem raça de elfos em mundos de fantasia, que vivem centenas de anos, milhares de anos, ou são imortais. D&D clássico, os elfos eram imortais. Quando eles chegavam na unidade X, eles iam para a terra dos elfos, onde eles poderiam viver eternamente lá. Como em Tolkien, já que D&D clássico é baseado em Tolkien. Então, quando nós temos personagens inseneiscentes, isso leva a diversas questões. Como o mundo não é dominado simplesmente por essas criaturas? De forma geral, quando você tem uma criatura inseneiscente, você tem que botar aqui alguma questão para fundamentar esse mundo. Por exemplo, a criatura não morre, mas ela vai ficando esquecida. Ou de tantos em tantos tempos, ela esquece completamente de partes de suas vidas. Então, é como se ela sempre estivesse se reestruturando. Então, o cara chega no nível 20, mas ele vai perdendo os níveis. Aí ele volta para o nível 1. Algo desse tipo. Ou essas criaturas são muito raras de nascer. Ou essas criaturas têm um potencial máximo. Por exemplo, em D&D antigo, os elfos viviam muito, mas o potencial deles era limitado. Então, você tinha um nível máximo dos elfos que era menor do que o nível dos humanos. Então, apesar dos elfos poderem viver para sempre, o nível máximo deles era, sei lá, 17. Enquanto que os humanos podiam ir para o nível 30, se você puder pegar essas expansões. Você tem que botar um limitador, senão o universo não faz sentido. E, em termos de sessões de RPG ou livros, Mas, normalmente, a insiniscência não interfere. Porque as campanhas de RPG só duram alguns anos dentro do mundo. Não vai durar centenas de anos. Porque se durar centenas de anos, vai morrer todo mundo, menos os personagens élficos. Agora, nós vamos para os pseudo-imortais. Como o Wolverine. O Wolverine é um exemplo de pseudo-imortalidade. Que ele não é realmente mortal, a não ser que você pegue as versões mais absurdas dele. Por exemplo, tem uma versão do Wolverine cujo poder dele é adaptação absoluta. Então, ele não tem regeneração. Ele tem adaptação suprema. Então, ele nunca morre. Ele sempre vai se adaptar a qualquer coisa que tente matá-lo. Tirando essas versões absurdas do personagem, O Wolverine é insiniscente. Ele não morre de pulverício. Ou ele tem uma pulverícia muito lenta. Aí, novamente, depende de qual versão você está trabalhando do Wolverine. E ele é muito difícil de matar. Esse tipo de personagem, ele funciona praticamente igual aos imortais completos. Porque eles provavelmente vão se sutar de qualquer coisa. Temos aí o Majin Buu. Temos o Cell. Temos essas outras galerinhas. Que simplesmente volta de praticamente qualquer tipo de dano. Trabalhe com ele mais ou menos como se trabalha com os imortais. Com o diferencial que ele pode ser, de fato, destruído por alguma situação. Entre também o especial do imortais e os imortais que podem ser destruídos por um objeto específico. Tipo uma Kriptonita da vida. Vamos agora para os imortais completos. Temos o Deadpool como exemplo disso. Que mesmo se ele for morto, completamente desintegrado. Ele não pode ir nem para o céu, nem para o inferno. Ele é expulso do pós-vida. Então ele sempre vai voltar à vida. Um exemplo disso é Deadpool e outros personagens semelhantes. Nós podemos também observar muitos personagens de D&D. Ou universos como esse. Que quando você morre a sua alma vai para o além. E essa alma pode ser trazida de volta. Esse é o diferencial. Então é um tipo de imortalidade. Mais incerta, porém ainda um tipo de imortalidade. Com esse tipo de personagem, como eu comentei no início. Você tem que ver que o principal ponto de conflito não mais é matar o personagem. Mas capturá-lo. Fazer os colegas sofrerem. Tem outros obstáculos. Outras questões que levam a atenção da história. A atenção da história. Existem outras possibilidades como quando em termos de jogo, em termos de RPG. Não só apenas em termos literários ou construção de história. Que um personagem que tem essas características. Ele pode não receber tesouros na aventura. Ele pode não receber experiência. E por aí vai. E por fim nós temos o último tipo de imortalidade. Que também é muito comum. Que é a imortalidade cibernética. Que é o personagem que na verdade ele é um programa de computador. Que caso ele seja destruído ele pode ser baixado em outro tipo de programa. Esse tipo de personagem exige um outro tipo de vídeo. Um vídeo específico para deliberar sobre outros problemas. Que é principalmente o que nós observamos em séries famosas. Como Ghost in the Shell, Fantasma da Máquina. Que é a ideia de que onde fica a sua identidade. Ou RPGs como o Eclipse Phase. Que lida com o transumanismo e a situação da humanidade. Quando você é apenas um conjunto de dados. Como nós podemos lidar com a identidade? Como nós podemos lidar com o Will? Você poderia se copiar mil vezes infinitamente? Então você é um personagem nível 20. Você se copia mil vezes e são mil personagens de nível 20? Existe fraqueza nas cópias? Existe o limite da alma que não pode ser copiado? Então personagens cibernéticos imortais discutem mais temáticas da alma, da identidade, da subjetividade. Entre outras questões. Mais até do que o quesito de integridade física. Porque quando você lida com um Deadpool da vida. Você não está copiando infinitos Deadpools. Quando você lida com um personagem D&D que pode ser ressuscitado infinitamente. Você não lida com a questão da alma e da fragilidade da alma. A alma imortal, indelével, eterna. E isso que está retornando. Mas na cibernética. Quando você pode se autocopiar indefinidamente. Como funciona essa situação? Como que nós vamos trabalhar? E esse é o grande ponto. Então eu acho que eu pude deliberar um pouco sobre todos os tipos de imortalidade. Me digam o que vocês acham. Se vocês tiverem também perguntas e propostas de vídeos. De coisas que seriam interessantes e serem conversadas. Podem falar comigo. Aqui foi Gaia Gaia. Até a próxima pessoal. Falou.